Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Ayrton Machado, vocalista da banda Garotos de Ouro, morre após acidente de ônibus em Santa Catarina. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, Ayrton Machado, de 62 anos, vocalista da banda Garotos de Ouro, morreu em um acidente com o ônibus do grupo durante a madrugada da última segunda-feira, 13, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. A informação foi confirmada por um dos integrantes da equipe comercial da banda, Marcelo Suter. Além de Ayrton, a companheira do cantor Renata de Rosa, de 32 anos, ficou ferida e levada até o Hospital Regional de São José, na mesma região. Ela estava dormindo no quarto do ônibus quando o acidente aconteceu, segundo o sócio da banda, Janine Alves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o músico estava dirigindo o veículo que saiu da pista e colidiu com um barranco de pedras numa curva por volta de 1h40 da madrugada. O Garotos de Ouro e também o Ayrton são super conhecidos, principalmente no estado de Santa Catarina e entre os fãs de músicas tradicionais gaúchas. É uma pena ver um músico partir assim. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias.